Outubro abriu a temporada de chuvas em Minas Gerais e o que esperar para o período chuvoso que vai até março? O Jornal da Onda procurou o prefeito Dr. Paulo César Vaz para saber como as autoridades de Piuí estão se preparando para esta época do ano. A drenagem pluvial de nossa cidade hoje está sob responsabilidade da Altairquia, que é o SAI. Agora, nós iremos iniciar a drenagem pluvial da Severo Veloso, que no meu ponto de vista é uma das áreas mais críticas de nossa cidade, pelo intenso trânsito de veículos e por ser uma rua que não aguenta mais recapeamento. Então nós iremos fazer a drenagem pluvial de toda a extensão da Severo Veloso, após a aprovação, se for aprovado pelos vereadores, de uma dotação orçamentária autorizando o SAI a executar essa obra. Um ponto muito interessante que você levantou da Lagoinha, no ano passado, no período chuvoso, várias pessoas gravaram vídeos das suas casas sendo alagadas. Esse ponto, por exemplo, esse ano nós não tivemos problema, porque naquele local foi feita uma parceria público-privada com o dono de um loteamento, de uma empreiteira, e foi colocada as manilhas. Sabemos também de problemas já crônicos de nossa cidade, como a Dom Pedro II, que ali no Posto Albatró, só para as pessoas se situarem, perto da Academia do Jamil também tem pontos de alagamentos bem intensos. E o que as pessoas, é interessante que elas saibam, que às vezes para drenar um determinado ponto, há um comprometimento muito mais amplo na cidade. Por exemplo, a parte alta da cidade, começando lá no colégio, por exemplo, João Menezes, ela se carrega e vai parar ali na Pedro II, aquele ponto, para ser drenado, você tem que mexer nessa drenagem pluvial inteira. Vai ser feito de acordo com um cronograma elaborado para o SAAI. Este ano, o nosso foco é na Severo Veloso, já terminamos a questão da Lagoinha, vamos fazer a Severo Veloso. E após isso, um planejamento de fazer esses outros pontos também são crônicos e críticos de nossa cidade. O prefeito falou da importância da parceria entre os órgãos do município para mitigar os danos causados. O setor de limpeza, juntamente com o setor de obras, todo dia, chuvoso, eu mesmo peço pessoalmente para que limpe os bueiros. E podem perceber as pessoas, devido ao intenso volume de chuva que nós tivemos, até que nós tivemos poucos transtornos na nossa cidade. Lógico, buracos que são abertos, nos próprios setores da prefeitura, algum tipo de goteiro, no setor educacional, no setor de saúde. Então, nós temos uma equipe já preparada para estar dando esse socorro de forma mais emergencial, que daí já entra o setor de obras, juntamente com o nosso setor de limpeza. O secretário municipal de obras, Tadeu Augusto Ferreira, ressaltou que as pequenas intervenções são primordiais para se evitar problemas maiores. Desde o início do ano, a gente veio fazendo pequenas intervenções nas redes de drenagem, foram intervenções menores, que a prefeitura mesmo consegue fazer com a mão de obra que a gente tem. Quanto aos alagamentos de ponte, a gente fez várias limpezas ao longo do ano. Então, o que acontece? Cada vez que chove, dá uma chuva forte, no outro dia a gente já passa olhando se tem alguma coisa que a gente pode fazer alguma limpeza, se a chuva levou alguma sujeira, entupiu algum cano, alguma coisa. Então, assim, para a gente evitar o problema. A gente está até, nesse momento, a gente está finalizando uma lá na ligação do bairro Capoeiras com a Nova Piuí, que é um lugar que estava com um problema maior lá, que estava dando um alagamento toda vez que chovia. Então, assim, por ser um ponto mais baixo e tem várias construções próximas ali, acontece que a hora que cai a chuva, ela acaba levando material de construção, terra, essas coisas, e aí isso acaba entupindo os bueiros nas partes mais baixas. Então, assim, a gente teve que fazer uma intervenção grande lá, teve que fazer desentupir uma rede que estava entupida lá. Então, assim, a gente está nessas pequenas correções e a gente está sempre trabalhando para deixá-las resolvidas, os problemas. Falamos também com o sargento Andrade, do Corpo de Bombeiros de Piuí, que nos informou sobre o plano operacional de enfrentamento ao período chuvoso, para prevenção e minimização de impactos negativos das chuvas. O Pelotão de Piuí, ele tem um plano operacional de enfrentamento a esse período, que nós militares, nós fazemos um levantamento da região, da cidade, dos municípios onde a gente atua, onde tem ponto de alagamento, ponto de inundação, ponto de desmoronamento, para que, caso ocorra algum incidente, envolvendo esses pontos, a gente já esteja preparado para estar atuando já com o material necessário e com a equipe já de pronto emprego para estar trabalhando naquele local. O militar falou da importância do suporte das prefeituras de Piuí e região. Nós contamos com o apoio das prefeituras municipais da região, principalmente aqui de Piuí, no que tange a emprego de maquinário, principalmente no caso de algum desmoronamento, alguma pessoa, alguma família precisa de estar deixando a sua residência, às vezes por estar em área de risco. Para encerrar, o Sargento Andrade fez um alerta sobre os cuidados necessários durante o período chuvoso. O Corpo de Bombeiros orienta a toda a população que verifique a previsão do tempo, caso for sair de casa, essas áreas que acostumam, estar dando enchente, alagamentos, tomar cuidado para não deixar veículos estacionados nessas áreas. Em caso que esteja chovendo, não deixar seus veículos debaixo de árvores, que às vezes essas árvores podem cair, podem cair galhos, e verificar também a questão do turismo aqui da região. A pessoa que for sair para passear, tomar cuidado com as cabeças d'águas que da região. Muito obrigado, Roseli, obrigado a todos da ONU do Oeste, e o Corpo de Bombeiros está à disposição para atender toda a população.